No próximo desafio é o futebol. Primeiro eu mandei muito bem, olha aqui ó, bola rolando. E aí? Aí o cara chegando aí, ô, perdedor, o quê? Dá licença, me dá licença, que aqui, com bola no pé, minha praia, eu entendo. Filma aqui, ó, filma aqui, por favor. Quem fizer três gols primeiro e menos chutes é que ganha. Tá bom, então vamos pro aquecimento? Vamos pro aquecimento? Valendo! Rapaz, é longe demais, olha só, tá aqui, tá vendo lá onde tá lá, ó, Cassio? Ele tem que simplesmente acertar o gol, parece fácil, né? Vamos lá, valendo! Na melhor de três do futsal, eu ganhei, eu falei que de bola no pé, eu entendo. Peraí, no basquetebol, eu ganhei, então em modalidade tá um a um. E agora, qual será o desempate, Fulir? Bem, eu acho que, mostra a imagem aí, quando a Thaís botou esse cara pra nadar. Faz o seguinte, nós vamos fazer a prova dos nove, a terceira modalidade vai ser na piscina, vai pipocar, meu compadre. Você tá falando sério? É, eu tô falando sério, vai amarelar? Na piscina? Na piscina! Eu encaro, eu encaro. Quem vai ser o melhor pra acabar com a decisão? Você acha que o Afogadinho vai se dar melhor? Ou o amigo Fernando Fulir? Quem viver, verá! Valeu!